O CD dessa turma acaba de chegar ao Brasil E da nota 10 E o último mais E sou rebelde Quando te quero mais e mais E sou rebelde Mais de 2 milhões de cópias vendidas no mundo Então fique em silêncio 5 minutos Eu preciso desse tempo Rebelde, o fenômeno da TV Agora em CD